Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terço pelas almas do purgatório, crendios Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A primeira Ave Maria, em honra de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria, em honra de Jesus, nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terceira Ave Maria, em honra do Espírito Santo, nosso Paráclito, nosso Advogado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. salvai almas Jesus, Maria e José eu vos amo salvai almas Jesus, Maria e José eu vos amo salvai almas Jesus, Maria e José eu vos amo salvai almas Jesus, Maria e José eu vos amo salvai almas glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. E José, eu vos amo. Salvai almas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Reze sempre este terço pelas almas do purgatório, porque nesse instante muitas almas foram libertas do purgatório. E essas almas farão muitos milagres por você que acabou de rezar. Muito obrigado. 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 Obrigado.